Aí ó, fazer a soltura dos tucuna, olhando a sede de março de 2024, ó, pegou uns desse porte aí, olha a solturinha dele. Não é isso aí? Você tem dado uma vez, não? Vamos lá. Acelerar? Dando tudo aí, vai pro chão, tá. Contado, não? É, ajuda aí o papete, tirar agora. Olha o azul, olha o Monocinza... Olha esse mono-xinza que o Bruno pegou. Vai Bruno, deixa eu... Quer fumar? Olha esse aqui. Vem aqui, olha. Bruno. Vai mono-xinza. Pega dois aí Bruno. É amarelo. Nossa. Vem cá Bruno. Que lindo cara. Não tem problema não. Pera aí. Olha. Não tem nem o mono-xinza aqui? Não sei. Olha a cor dele. Pega ele. Olha. Olha a soltura. Caramba. Vem aqui Bruno. Vamos fazer a soltura. Vai. É. É. Escatou. Olha aí. Mono-xinza. É. Tudo naré. Oi Ivan. De novo. O bicho tá vivo. Você tá... Filho da mãe. É pinçela. Viu. Nossa. Você viu esse... 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 Esse mono-xinza? Lindo hein. Viu? Bonito. Olha. Tchau. Tchau. Tchau.